Pedro, você estava no ponto de ônibus? Você estava no ponto do seu ônibus ou você passou e viu essa pessoa? A gente estava no mesmo ponto, na mesma fila. Tá, na mesma fila. Ela estava a quantas pessoas de você? Ela estava eu e logo ela na frente. Ah, ela estava na sua frente? Como foi o approach? Tudo bem. Sabe se passa ônibus aqui? O que você falou? Eu perguntei o horário porque eu estava perdido no dia. No dia você perguntou o horário. Caralho, você meteu uma cantada dos incas e em maias? Não existe celular, não existe relógio. Ah, você perguntou o horário que o ônibus passava ou você perguntou a hora que era? O horário que o ônibus ia passar. O horário que o ônibus ia passar, certo. Ela tinha a cara de quem sabia os horários de ônibus? Não? Pô, porque tem gente que sabe. Eu sei todos até hoje. O Curitiba Palmital passa 4h53 perto da minha casa até hoje. Todo dia que eu vejo o relógio 4h53, eu falo, hum, está passando um Palmital agora. É esse tipo de memória que o meu cérebro tem certeza noção do quão triste é você ser pobre. Você tem um monte de memória que não usa pra nada e em inglês eu não consigo. Verbo to be. I am, you is, you is, não, you are. Mas o Palmital 4h53, 4h53, 18, 18, enfim, tá, fala. E aí ela tava lá, você cutucou ela, você cutucou? Isso. Perguntou o nome ou já perguntou direto o horário? Perguntei direto o horário. Sabe que horas passa? E ela? E ela respondeu. Hum. Respondeu o horário ou respondeu não? Respondeu o horário certinho, tá? Isso aí. Isso aí. Isso aí é melhor pra casar, pô. E aí? Aí eu vou falar direto a parte do pior. Semana passada, acho que foi numa sexta-feira, de manhã... Calma. Não, não, não. Eu quero chegar no pior. Mas é porque eu quero saber como do qual o horário do ônibus pra... Posso chupar o seu pau? Eu quero saber se... Esse meio tempo, o que aconteceu. Aí você puxou o horário do ônibus, aí você já falou como é teu nome? Falou o trivial? Não, foi menos assim. A gente começou a conversar e eu tive que eu morar duas quadras perto da minha casa. Certo. Vocês no ônibus indo pra Campina Grande do Sul tem assunto pra caralho pra falar. Conheceu a vida toda dela. E ainda... É aquela que você anda tanto de ônibus, você conhece a vida toda e fica aquele silêncio de... É foda, né? Tá. Aí vocês... Aí se conversaram. Tá. Aí corta pra agora vocês já indo se pegar. Então. Daí não teve muito o que falar. Nesse meio tempo ela era chata pra cacete. Nesse meio tempo ela era chata pra cacete. Dá um exemplo de chata. Eu sei que com meu irmão, com meu irmão, com meu amigo. Tipo, eu tinha que começar a enrolar ela um mês antes pra achar que eu tava indo tudo inteiro. Mas vocês já estavam o namorandinho ficando? É, mais ou menos. Eu sei que enrola. Ah, vocês estavam enrolados. Mas já tinham transado? Não. Não. E ela já tava mandando em você? Pois é, né? E você tava aceitando? Caralho, meu irmão. Ela não tinha nem te dado chá de buceta. Só de cadeira. Só de banco do Campina Grande. Ela não tinha nem te chupado e já tava mandando nesse nível em você? Caralho, você é um bosta também, né? No bom sentido. No bom sentido. E aí? Não, é que eu descobri que você fala no bom sentido e não pode me processar. Acabei de inventar isso. Tá, e aí, meu irmão? Tá, ela já tava mandando em você, mas vocês não tinham ficado, não tinham nem beijado? Não tinha ficado com o meu beijo. Tá, mas não tinha transado ainda.